E a minha viagem para o Dubai do João Souza Olá! Esta vez é um vlog muito diferente Total diferente, porquê? Porque vou para o Dubai Tu fazes vídeos de youtubers no Dubai? Estão? Estão-me a cagar com um vermelho? Preciso fazer a mala Só que eu vivo-te e dormo-me o João no quarto Eu não quero mudar o coitado Bom dia, Fiat Oh, caralho Estás fofo Os amigos Michael Jackson's Yogurt Será que está uma coisa de jeito mal? Até agora está sempre uma merda Não vamos esquecer da câmera aí Pronto, pelo menos agora fez um brochozinho, já não é mal Olha os youtubers! Uau! E como é que é, meus povos? Com vocês é UUINDA! Tchau, Fiat Beijinha Tchau, bro Tchau, bro Isso é boi da gay, bro Isso é boi da gay, bro Tchau, tchau, bro E aí, cara Foda Foda Diego Uau Sai Calma, anda calma Vai lá Anda Tchau, senhor Tchau 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 Bem-vindos à nossa sala de hotel Que atrasado mental de casa Agora temos aqui a vista Que elas estão preparadas Estão prontos? Um, dois Que merda Nós não fizemos nenhuma reserva então quando chegámos aqui já não tinham Quartos com vista para o mar Quartos com vista para o país O que vai acontecer vai ficar a alergias neste quarto E daqui a alergias trocámos para um quarto lá em cima Com vista para o mar Esta vista crazy Vista crazy Estou aqui a gastar todo o dinheiro que tenho Na minha vida Que fixe, que espetacular E este gajo no twitter é assim que é passado Tipo qualquer merda Estou entusiasmado Estou entusiasmado para os próximos dias Sim, porque eu vou fazer vlogs todos os dias I guess, é o meu plano pelo menos Acho que vai dar para fazer coisas nestes anos todos os dias Para fazer vlogs Portanto, pelo menos é só o meu plano Portanto Estamos tão fulidos VLOG 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 Continua, continua Até não há filho Tio, vais atender ou não filho É preciso passar-me bro Estou cheio de fome filho Foda-se, mas o que é que veste meu? Por acaso este cara até fazia uns vídeos fixe mas não sei Isto está-lhe uma merda VLOG Não tem jeito nenhum Eu também não, mas ele tem bola Bom dia Eu gostaria de pedir dois sanduíches de clubes O máximo para dar-lhe um twitter Ok, obrigado Obrigado, tenha um bom senhor Você também, obrigado Foda-se foi difícil esta merda Caribeiraguita Oh my cash is foreign bro Oh my cash Estão a ver isto? No meu dinheiro todo? Estão? Das minhas poupanças Isto é todo o dinheiro que eu tinha Na minha vida toda, está bem? Pronto Está aqui agora Para queimar tudo Curtia de me castrar a mim próprio Hum, que bom Olha para acaso estou a curtir um vídeo Bom aspecto Foda-se um vídeo de merda mesmo Olha para todas as gajas que me deram vista Hoje em dia estou no Dubai Para todas as gajas que me deram vista Estou no Dubai Ya Olha para vocês Olha Aqui Na pizza Os meus filhos Ao menos não estão a namorar com um gajo ué Para Estou no Dubai também É boa a comida local aqui Até amanhã Boa noite amigo Estou bem? Olha Até amanhã Estou bem? Olá Tchau Pantemba que isto tem Foda-se Dos piores vídeos que eu já vi na minha vida Tchau